que merecem ser citadas, a Zezé e a Ruth. São duas extraordinárias jogadoras, estão jogando muito bem, estão participando de uma forma assim, como se tivessem uma experiência internacional de longo tempo. Eu acho que o basquetebol brasileiro terá brevemente nessas duas, duas grandes expressões. Olha aí, agora... Depois da combinação das duas, isso é lendo. Mas eu estava falando não no trabalho ofensivo, mas no trabalho de rebote, no trabalho defensivo. Vai abrindo 29 pontos agora a equipe da Unimap, faltando 15 e 47. Agora quem acompanhou aqueles jogos da Unimap e Mineral, viu o tanto que a Zezé emagreceu, o Jota, o estrenamento da seleção brasileira que está concentrada, foi feito um trabalho com ela, para melhorar bastante a condição física dela, para ela poder ter um aproveitamento melhor. É verdade. Aí o time do TNC. Está marcada a falta da Zezé ali, ela abre os braços, está reclamando bastante ali a Zezé. Não está se conformando com essa marcação, não. Vamos ver no replay, se pintar o replay aí, né? Porque eu também não vi, não, nenhuma irregularidade. Pelo menos não percebi. O Edivar viu alguma coisa, Edivar? Não, a Zezé, ela participa bem forte do jogo e eu, inclusive, estava para falar isso. Ela exagera às vezes na sua participação, ela empurra um pouquinho, ela ainda não adquiriu aquela experiência, aquela malícia que só o tempo vai dar condições a ela. Ela exagera um pouquinho. Inclusive no salto, na bola ao ar, ela faz falta sempre. É, e agora na repetição, no replay, deu para ver a falta da Zezé. Foi mesmo. Houve a falta em cima da Carla. É, e já foi a terceira falta da Zezé, portanto a Marilena a retirou de quadro. 65, tem a Unimap, 36, TNC. 38. Faltando 15 minutos e 8 segundos para terminar o jogo aqui no ginásio do Ibirapuera. Ainda com relação ao Mundialito, o Brasil pega a Argentina quarta-feira, 10h30 da noite. Quinta-feira, 10h30, Brasil e Coreia. No sábado, Brasil e este mesmo time do TNC. O jogo será às 6h da tarde no próximo sábado. E no domingo, às 4h da tarde, Brasil e Tchecoslováquia. Quando a Paula voltou e saiu a Vânia Teixeira. Trabalha a Unimap com a Paula. Olha que enfiada de bola para a Nádia. Que finta bonita. Fácil. Muito fácil. Uma jogada maravilhosa da Unimap. A Ruti convertendo. 67 Unimap e 38 TNC. Faltando 14 minutos e meio. Vai dar uma arte. É uma transmissão da Bandeirantes para você. Você que já acompanhou a Sinuca Internacional. Já acompanhou a Fórmula Indy. Onde, lamentavelmente, o Emerson Fittipaldi teve problemas do motor quando liderava a prova. E agora o Basquete Feminino Internacional. Você está revendo aí, ó. A falta em cima da jogadora Gordon. A número 30. Dá uma arte. Levou bem, levou bem. Levou até Brasileiro com a Vânia. Paula. Tem a Nádia entrando. Tentou aquela sua jogada característica. Mergulhou ali para ficar com a bola e recebe os aplausos. E agora a Ruti. Sexta do Brasil. Sexta do Brasil. O ginásio inteiro aplaudindo esta sexta brasileira. Inclusive, houve aplausos aqui no Banco dos Estados Unidos. A técnica também aplaudiu. Gosta de basquete ela, né, Divan? Ela sabe. Conhece bem. Eu acho que esse gesto demonstra todo o seu potencial, a sua capacidade. Olha o Brasil outra vez com a Nádia. Recebeu da Vânia. Devolveu para a Vânia. Que maravilha, que maravilha. O basquete feminino do Brasil. O Unimap vai a 71, a Unimap. É para você sentir como é que vai ser o Mundialito, né? A partir de quarta-feira aqui no ginásio do Ibirapuera. Vamos lotar aqui o Ibirapuera. Seleção brasileira, quarta-feira pegando a Argentina. Bonita sexta agora da jogadora Gordon. Nesta segunda-feira, a partir das 11h30 da noite, Luciano Duvalli vai transmitir direto dos Estados Unidos. Spinks e Cuney, dois gigantes do boxe mundial. Bandeirantes, o canal do esporte. O que os olhos não veem, a copiadora sente. Reporte a nova tecnologia em papel cópia. Faltando 13 minutos para terminar. Basquete brasileiro feminino vai dando um banho. Na Universidade do TNC, a campeã norte-americana. Quer o placar? 71 Brasil, 40 Estados Unidos. E aí as faltas coletivas. Unimap, meia dúzia, TNC, cinco. Eduardo Zebini e toda a equipe num trabalho especial para você, de números e estatísticas. Um scout perfeito para você que acompanha o basquete. Faltando 12,55. Beverly, mais um ponto brasileiro. 72 Brasil, hein? Ainda Beverly. 73, 73 Brasil, 40 TNC, Estados Unidos. Você ligando, você apostando, claro, na Unimap, né? Vai vencendo de forma maravilhosa. Ligue agora para o show do esporte e você de todo o Brasil. Lembrando que tem Maguila no próximo domingo. Mais um teste para o nosso Maguila. Vai pegar o norte-americano Mike Jameson. A partir de quarta-feira, os ingressos à venda aqui no Ibirapuera. E no ginásio do Parque em São Jorge, o ginásio do Corinthians em São Paulo. Aí a Tônia. Tônia Edwards. 73 a 40. 41 agora, a TNC. Essa equipe norte-americana, você sabe, vai representar os Estados Unidos no Mundialito. A partir de quarta-feira aqui no ginásio do Ibirapuera. Vai pegar a Tchecoslováquia quarta-feira às 8 da noite. Mais um ponto. Vai a 42, a equipe norte-americana. Você viu aí, daqui a pouco vai entrar a Cheryl Little John, a 44. Daí a Nádia com a Paula. Faltando 12 e 37. Tem a Ruth por ali. Olha o que ela faz. A Ruth escorregou, mas ficou com a bola. De três, de três! Bem que merecia, hein? Saindo o Dalmat. Lá vai os Estados Unidos. Bem, Beverly! Bem, Beverly! Bem ali no bizarre, e também o time americano. É a Tônia. Brigou com a Ruth ali. E a bola é norte-americana. É, e se a Beverly foi realmente excepcional na recuperação do passe, ela deixou muito a desejar. Porque, inclusive, dava para sentir que as americanas iam para o abafo ali no contra-ataque. Ela teria que sair com mais calma ali, ou pelo menos com um passe lateral. Trabalhando o Dalmat. 12 minutos e 10 segundos. Sentiu ali o impacto da bola, mas a bola é brasileira agora com a Paula. Para a Nádia. Olha a rapidez, olha a velocidade, olha que jogada maravilhosa, maravilhosa! Que sexta da Nádia! Que sexta do Brasil! Vai a 75, a Unimed que você está revendo. E a bola fez até um charmezinho para cair ali, né? Para ficar mais bonito. Faltando 11 minutos e 40. Olha a Paula. Vânia, Vânia! Está caindo tudo, está caindo tudo! Edivar, há muito tempo que a gente não via o basquete brasileiro jogando o que está jogando. Num confronto internacional. Olha a Vânia Hernandes! Que coisa impressionante! É jogo para ginásio cheio, hein? É jogo para ginásio cheio. É um trailer do que você vai ver no Mundialito com a seleção brasileira por aqui. Eu não disse treino, não. Trailer. Não vamos fazer confusão aí. Não deixa de ser um jogo treino, né? Mas pegando simplesmente os campeões norte-americanos, as campeãs norte-americanas. Olha a Paula. 81, Unimep. Ô, Jota, eu vou falar uma coisa aqui. Talvez eu esteja, assim, um pouquinho emocionado pelo jogo, vibrando. Uma partida sensacional. Mas eu acho que a Paula, para mim, é a melhor jogadora de basquete feminino que eu já vi jogar. E olha que esse é um depoimento do Edivar Simões, hein? É um depoimento para a gente registrar. O Edivar, quem disse? Faltando 10 minutos e meio. Olha o que fez a Paula agora. Olha o que fez a Paula agora, tocando para a Ruth. Eu estou impressionado. Aí você tem a complementação da Ruth, mas o toque da Paula no passe foi um negócio maravilhoso. E a Unimep, a Unimep, perto dos 40 pontos de diferença em cima da Universidade Campeã Norte-Americana. Quer dizer, no final das contas, esse prêmio da Unimep por ter vencido o desafio com a Minercal, mostra realmente no confronto e na expectativa que todos nós tínhamos desse confronto entre as duas equipes, a campeã dos Estados Unidos e a campeã brasileira e sul-americana, realmente dá uma extensão do potencial do basquete feminino brasileiro. E até onde essas meninas podem chegar. Vocês já pensaram, daqui a um, dois anos, é caso para refletir. 83, Unimep, 47 agora para o TNC. Quarta-feira tem Brasil e Argentina na abertura do Mundialito, 10h30 da noite, aqui no ginásio do Ibirapuera. Bandeirantes, o canal do esporte. Um pulinho na esquina, abertura inédita de Topo Gigio, hoje 9h da noite. Aí a Tônia Edwards, convertendo mais um ponto para a equipe norte-americana. 48, TNC, 83, Unimep. E a Melissa Macri entrou no jogo agora. Você continua ligando, hein? Ligue agora para o show do esporte. Você agora, me parece, está bem à vontade para apostar na Unimep. Está certo que falta muito ainda. São 10 minutos de basquetebol. Mas, né, Edivar, dá para apostar na Unimep? Dá. Ô, Jota, acontece o seguinte. Eu disse no primeiro tempo que esse jogo, a Unimep estava participando de uma forma sensacional e que a equipe americana era essa mesmo. E é essa equipe que é campeã dos Estados Unidos. A sua treinadora, além de ser campeã dos Estados Unidos, consequentemente, logicamente, ela é campeã olímpica também. Então, na realidade, no basquete feminino, é essa a maior representante hoje dos Estados Unidos. E nós estamos felizes porque a gente entendia esse jogo não num confronto para ver quem é melhor. Não é num jogo só que se mede quem é melhor. Eu queria esse jogo e estou gostando de ver porque deu para sentir, para quem acompanha o basquete, que a Unimep, que o basquete brasileiro, tem condições e está no nível das melhores do mundo. Só para ter uma ideia, a média de idade da Unimep é 21 anos. Está aí, portanto. Eu fiz um levantamento aqui também, antes da partida, né? A média de idade também do time americano, também de 21 anos. Quer dizer, está tudo ali, no confronto direto. Faltando 9 e 21. 85, Unimep, 48, Tennessee, hein? É o presente para você do show do esporte. Esse time norte-americano que aqui está e que vai participar do Mundialito a partir de quarta-feira, pegando a Tchecosnováquia às 8 da noite aqui no Ibirapuela. Olha o rebote da Ruth ali. Paula. Tem a Vânia entrando. Olha o que faz a Paula. Olha a cesta que a Paula faz! O que está fazendo a Paula nesta noite aqui no Ibirapuela, hein? Dia 14 de junho de 1987. Vamos registrar. Uma das maiores partidas da Paula. No time todo, né? Mas a Paula, especialmente pelo que tem feito nos lances individuais. Faltando 8 minutos e meio. 87, Unimep, 48, Tennessee. Está aí a Dalmars. Essa é a Sheila Frost. Vânia roubou. Roubou e vai. Olha o que fazem as duas. Paula, Vânia! Sensacional, sensacional! Brasil, Brasil, Brasil! É lance para arquivo! Meu Deus do céu, o que está fazendo esse time da Unimep? Está humilhando a campeã norte-americana universitária. Agora, tem uma notícia. Essa notícia é quente, viu? A Unimep está sem patrocinador. É uma pena. Tem um patrocinador do time hoje. Mas é um time que está arriscado a se desfazer ou perder algumas de suas jogadoras. Porque está com um problema muito sério de patrocínio. Essa é uma notícia triste. É verdade. Mas jogando do jeito que está jogando, não vai faltar patrocínio nunca para esse time da Unimep. É, patrocinador que está em casa fica ligado aí. Botar o nome da Unimep, time campeão, né? É verdade. Olha a briga da Paula ali embaixo. Faltando 7 minutos e 25 segundos. Jota, existe um detalhe. A Paula, ela está jogando de enormidade e ela tem 25 anos. A sua posição, normalmente, ela vai atingir o máximo na sua carreira com 28, 29 anos. É quando ela, a plenitude técnica e física atinge ao mesmo tempo. Então, ela está numa ascensão. Isso aí, ainda ela...